Depois de perceber que minha mão tava suando muito jogando, eu resolvi comprar uns mouse grip pra colocar no mouse. Que é praticamente umas fitas antiderrapantes que o saca corta, coloca no formato do mouse e vende por aí. Eu comprei no AliExpress, foi muito em conta. E eu realmente espero que isso ajude, velho, porque eu não aguento mais ficar com a mão suando quando eu vou tirar, fazer alguma coisa. Minha mão sai do mouse, sabe? Ela descola, não fica fixa. Eu não tenho a precisão que eu preciso. E depois de instalar o mouse grip, ele fica desse jeito aí no mouse. Fica bonitinho até, dá uma estética boa. E a pegada fica muito boa, cara. E acompanha aí o resultado em prática do mouse grip. Match Pound. O que falta? O que falta? Fico. Boa, acreditou, trouxa. Tudo errado. Tem que ver como é que funciona os amizades, né? É, é muito burro também, né, cara? Não tô fazendo uma manhã jogando, cara. Moral, velho, se mandou. Já tinha tomado remédio de sono, já. Não vai essa aqui pra ter certeza, né? Ganha ela. Ganha que sai. Tá me perdendo, joga outra. Até dropar o ELO. Não. Nada a ver. Ué. A unha até dropar o ELO. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vou colocar cheiro em 7. 50 no pé, já. Deixa ele junto só para aí. Sana, sana. Nossa! Não, não me, não me E aí já Me dá Me dá Me dá Eu já vou muito Não é puro É menor! Puta que pariu hein! Não é possível cara! Morre! Nada costa! Boa! Boa! Dois, dois! Oito, dois! Back, 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 back! Vou morrer na moto! Dois, três já! Boa! Calma que eu vou, calma que eu vou! Meu Deus! 400 só tem eles só o 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